não pode tá bom segredo eu posso tentar de sungar se suspender você consegue? como? assim ó aqui na perna aqui ó deixa atento pode? dá licença você consegue? batata? dá licença batatão como? assim? olha a coluna é não tá bom a idade já não permite já eu posso você pode tentar me sungar? pode então vai como você vai fazer não do jeito que você achou melhor deixa eu tentar vem cá se alguém quer de frente pra mim de frente é assim? é deixa eu tentar assim também te deita aqui deitar cuidado você machuca hein eu sou pesado opa você vai fazer só fazer um shoulder press aí aça aí obrigado aqui muito bom eu me senti muito tipo levitando vamos uma queda de braço nós dois